Toda vez que a gente tiver kind of, out of, sort of, a gente pode juntar na redução do schwa. Então, por exemplo, o kind of vira kinda. O que significa kind of? Teacher, calma aí que eu tô escrevendo, tá? Pera aí que eu vou escrever tudo numa tacada só. O kind of significa meio ou mais ou menos, tá? A kinda, kinda, isso é muito usado. Outro jeito de falar isso é o sort of, que também vira sorta, sorta, que é a mesma coisa, meio ou mais ou menos. E tem o out of, então são três contrações em uma que eu tô ensinando aqui pra vocês, que vira aura, aura, beleza? Olha lá, mandei. Ninguém merece isso. Calma aí que agora eu tenho que escrever no Face. Então, enquanto eu escrevo, vocês já vão me mandando exemplos de vocês. Então, quando alguém te pergunta assim, do you speak English? Você fala inglês? Aí, o que que os meus alunos gostam muito de falar? So, so. So, so já era, né? Velhinho. Vamos deixar ele pra lá, porque tem outro jeito de falar. Então, um jeito maravilhoso de vocês falarem é kinda. Kinda, mais ou menos. O sort of vira sorta. Calma aí que eu tô escrevendo. E o out of vira aura. Assim. Olha que loucura, gente, essas contrações aqui, que lindas. Eu adoro. Vamos lá. Eu sou suspeita pra falar, né? A Ana falou, I'm kinda busy. Yes, eu tô meio ocupada. Tô um pouco ocupada. I'm kinda tired. Tô meio cansado. Pode ser o a little bit também, sátiro. Não tem problema. Mas o kinda é muito falado no dia a dia. Tipo assim, muito. Então, pode usar ele a vonts.